Olá pessoal, meu nome é Flávio Augusto, estou aqui na Grécia, em Atenas, Kalispera, ou melhor, Kalispera! A ideia desse canal é estar mostrando as belezas da Grécia e ajudando assim os brasileiros que estão na Europa ou estão no Brasil vindo de férias para a Grécia, mostrando as ilhas, as montanhas. Espero que vocês gostem do canal, ajudem a crescer o canal e espero que todas as informações estejam úteis para vocês e, lógico, estarei contando com uma ajuda excepcional da minha amiga, Ioana. Olá pessoal, eu sou Ioana, eu sou Greta e vou ajudar vocês a descobrir a Grécia como uma pessoa local. Olá pessoal, eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Olá pessoal, eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Olá pessoal, eu sou eu, 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 Obrigado.